Vamos começar com bomba. Bomba. Gente, o ex-BBB Diego Alemão, preso no Rio de Janeiro, ele vai falar, ele solta o verbo. Ele estava com uma arma 32, oito projéteis do mesmo calibre, escondidos no carro. O Diego Alemão estava num táxi. Quando foi interceptado pela polícia, ele vai falar. Vai falar, vocês vão ver o que ele vai falar. O ex-BBB Diego Alemão, já arrumou confusão outro dia, já vou relembrar. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, lá no Leblon, no Rio de Janeiro. Ele estava arrumando confusão ali no meio da rua. Estava alterado. Ah, ele estava alterado, armado, gritando, ameaçando atirar. Aí o que aconteceu? Chamaram a polícia. Aí ele foi preso quando ele estava num táxi. Ele pegou, ele fugiu do local, pegou o táxi e aí depois a polícia prendeu ele num táxi com um revólver calibre .32 e oito munições do mesmo calibre. Essa é a arma, olha aí, a imagem da arma. Ali a arma, é. E aí, Fabiola? Aí o que aconteceu? Foi preso, foi levado ali, foi levado pra delegacia e depois ele pagou uma fiança de quatro mil reais e foi liberado. Aí na saída da delegacia ele tentou explicar o motivo dele estar armado. E ó, o Gotino, vocês sabem que essa não é pra quem acompanha aí o Mundinho Ponta Luz dos Famosos, sabe que não é a primeira vez que um alemão se envolve em polêmicas. Lembra que em abril de 2020 ele foi parar na cadeia, ele se envolveu num acidente de trânsito lá no Paraná, aí ele acabou sendo condenado por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e ameaça. Aí a defesa recorreu da sentença e em março de 2020 ele acabou se envolvendo numa briga numa boate de São Paulo, tá sempre envolvido em confusão. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente já vai colocar ele falando, antes deixa eu fazer contato com a nossa repórter, vai aparecer aqui na tela a Vivian Casanova, ela tá lá, ela acompanhou toda a confusão na delegação, na delegacia e tem o alemão falando. Todas as informações agora com ela. Oi Vivian, boa tarde pra você. Boa tarde Gotino, Fabiola e Lombardi, pois é, a polícia militar foi acionada por moradores e pessoas que passavam pela rua porque viram um homem nitidamente alterado numa esquina do bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Este homem estava em frente a um bar arrumando muita confusão e era Diego Alemão. Quando a polícia militar chegou ao local, Diego já tinha entrado num táxi, então a polícia deu início a uma perseguição e conseguiu interceptar esse táxi já na altura do Leblon. Quando os policiais fizeram o cerco, Diego Alemão disse que a arma não era dele, tentou despistar, mas o taxista informou que viu sim o momento que Diego Alemão entrou no táxi portando a arma. Essa arma é de calibre 32 e ele também estava portando projéteis do mesmo calibre. Diego Alemão foi levado para a delegacia, onde teve que prestar esclarecimentos, foi instaurado um inquérito por porte ilegal de arma. Diego não tem porte e não poderia estar com essa arma na rua, mas ele acabou pagando fiança de 4 mil reais e foi liberado. Na saída, Diego se mostrou muito irritado com a imprensa e disse que vinha sendo ameaçado. É com vocês. Olha, ele vai falar em Fabiola Raipert, o Diego Alemão, que confusão que ele provocou na porta da delegacia. Total. E ó, ele vai falar, ele vai falar e vai falar bastante, viu? Ele fala até do Bruno de Luca, que deixou o amigo atropelado lá na avenida, deixou o Kaique Brito. Vamos ver, vamos lá. Olha, ele saindo lá. Tá saindo de São Paulo. Tá saindo de São Paulo. O Urubu Zad, ele chamou os jornalistas ali, ó. O que você pretende? Por que você está saindo de São Paulo? Bate o celular, por favor. Estão na minha frente? Por que vocês estão bando de Urubu aqui e vocês não estão na frente da casa do De Luca, que deixou a... do meu melhor amigo com a cabeça no chão? Que atirei em alguém, meu querido. Ô, presta atenção, vem cá, vem cá, meu querido, meu querido. Venha pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Você estava com munição? Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada. Tá tudo bonitinho. Você não ameaça a tirar ninguém, então. Meu querido. É o que a gente sabe, a polícia. Por que você estava no meio da rua com uma arma carregada? É isso que a gente quer saber. Carregada? Com munição, o que você pretendia? Minha querida, posso falar uma coisa pra você? Será que vocês estão fazendo esse favor pra mim? Eu vou fazer o favor pra você. Eu vou mandar um repórter atrás de vocês. Você estava com munição, sabe? A polícia disse que você estava com munição. Isso é verdade. Vocês são um bando de... É isso que vocês são. Você foi... Eu o quê? Eu o quê? Vamos, 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 vamos. Entra, entra, entra. Entra, irmão. Você tem que tirar uma arma, Diego? Minha querida, saia com todas as suas joias no Rio de Janeiro. Aproveite essa cidade maravilhosa. Aproveite. Vamos, 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 vamos. Aproveite. Vamos, 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 vamos. Ah, eu sou pouco ameaçado, eu sou pouco extortido. Eu sou pouco extortido. Quem que ameaça, alemão? Eu sou pouco extortido. Eu sou pouco extortido. Boa sorte. Sai aí, vai lá. Quantas vezes você foi roubada na rua? Meu querido, faz um favor pra mim. Vai tomar no meio do... Sai da minha frente, vai, seu... Não, 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 deixa ele filmar, tá tudo tranquilo. Vai aí, ó. Quem que já foi assaltado aqui no Rio de Janeiro? Quem já foi? Você já foi, né? Obrigado, tá? Diego, Diego. Se defender é um problema grave aqui no Brasil. Fecha isso aí. Não, eu quero que... Bando de urubu do... Vão lá no Deluca perguntar porque ele deixou o amigo no chão lá. E quem aqui tá te ameaçando, Diego? Vamos embora. Você registrou essa conversa? Minha querida, minha querida, minha querida, vamos fazer o seguinte, vou mandar um pessoal uma reportagem, vamos ver se seu marido é fiel, se seu filho tá usando maconha, igual você tá me expondo, depois eu ponho lá, é... como vai chamar? Desculpa, você saiu de casa. Como vai chamar? Vai chamar... Lá no YouTube vai chamar... Fala um nome, cadê um nome bom? Vamos pensar um nome bom aí, pessoal. Tá alterado. Não, tá alterado não, é... A Verdade Nua e Crua. Aí eu posto lá pra vocês, a gente descobre... Tá alterado. Gente, ele roubou a palavra aqui, porque na hora eu ia falar assim, será que ele tá alterado? Aí o repórter falou pra ele, falou, não tô alterado não. Jorge, mas que loucura, tudo, foi grosseiro, ele tava nervoso. Ele tá chamando jornalistas de urubu, ele é o quê? Das confusões que ele arruma, então? Nossa! Só pra fazer duas perguntas pra você. Pergunte, Lombardi. Ele é o famoso quem? É... Famoso quem? Ele é o alemão, o ex-BB. É, vai... Isso, outra coisa. Ele tá educado, ele estudou, porque ele é o mal educado. Mal educado, fala palavrão, xingando ali. Eu falei aqui, não, não, quando a gente botou na chamada, simples ou alemão, tenha bons modos. Quando você sai, fala assim, ó, gente, eu errei, eu estava armado, não posso andar armado aqui no Rio de Janeiro, porque eu não tenho autorização pra andar armado, me desculpem, eu fui autor em flagrante, paguei 4 mil reais de fiança, vou responder ao processo, muito obrigado, tchau. Precisava ser grosseira do jeito que ele foi, né? Tá aí, gente, o Diego Alemão, Judite... Não é imprensa, não, 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 cara! Vamos lá.